O módulo de áudio da disciplina de laboratório de áudio e vídeo, um dos trabalhos é a produção do spot publicitário, que é um campo muito importante de atuação para o futuro aluno, futuro profissional de publicidade no mercado de trabalho. Consiste num formato de geralmente 30 segundos, utilizando-se da linguagem sonora para vender uma ideia, para vender uma marca, para conscientizar o público. A gente, por coincidência, acabou encontrando justamente uma empresa que é diferente, ela é reconhecida no mercado, mas ela tem um verso meio temático. O próprio nome já diz, Tóquia da Bruxa. Então a gente acabou escolhendo porque poderia ter alguma coisa de marketing, de publicidade, que a gente conseguiria incluir e que ficasse alguma coisa mais engraçada, algo mais místico. A gente escolheu o caminho do storytelling, que seria justamente contar alguma coisa de bruxaria, colocar uma bruxa para poder falar. E ela estaria trazendo essas pizzas de algum outro local. Por muitos anos, nós bruxas temos ido ao submundo para aprender novos feitiços. Exatamente aquilo que a empresa é, né? A empresa é uma pizzaria diferente do que as outras. A gente não sabia se a gente podia criar um spot institucional, porque normalmente o que a gente ouve mais é comercial, assim, uma coisa mais de anúncio, né? Então a gente pediu para o professor Marcel, ele disse que podia. A marca tem esse viés da poesia, da rima. A gente fez o texto, né? Quem escreveu fui eu, foi todo o texto rimado, né? E também teve a parte do beatbox, que eu fiz com a boca, né? Mais do que nunca, trabalhar com a linguagem sonora e as características da linguagem sonora para conseguir vender uma ideia, vender um produto. Então, trabalhar com a parte criativa também. Além disso, além do protagonismo que eles têm, né? De saber, inclusive, editar áudio digital. Boca da Bruxa. Pizzaria temática com sabores enfeitiçados. Venha conhecer. Rua Alfredo Chaves, 1234, sala 5, bairro Exposição.